A ilusão Que nos leva a encontrar aflições, amargura e dor ao nosso redor Mas o mundo não consegue encobrir, nem o tempo apagar O grande amor, que na cruz um dia nos concedeu Um novo viver neste mundo sem paz A espera ser Jesus, Ele é o amor A espera ser Jesus, Ele é a paz É o caminho que nos conduz ao céu É o farol no mar das aflições A espera ser Jesus, Ele é o amor A espera ser Jesus, Ele é a paz É o caminho que nos conduz ao céu A esperança é Jesus A esperança de encontrar com Jesus Renova o seu carente de paz Que em meio às desilusões Não consegue olhar para o grande farol Mas Jesus consegue nos guiar Em meio ao furor do grande mar E nos mostra com imenso amor O caminho a seguir O lula lá A esperança é Jesus, Ele é o amor A esperança é Jesus, Ele é a paz É o caminho que nos conduz ao céu É o caminho que nos conduz ao céu É o farol no mar das aflições A esperança é Jesus, Ele é o amor A esperança é Jesus, Ele é a paz É o caminho que nos conduz ao céu É o caminho que nos conduz ao céu A esperança é Jesus, Ele é o amor A esperança é Jesus, Ele é o amor A esperança é Jesus, Ele é a paz É o caminho que nos conduz ao céu A esperança é Jesus A esperança é Jesus A esperança é Jesus